No fim da noite desta sexta-feira, na rua Dr. Jeremia Zerbini, em Guaxupé, aconteceu um acidente. A moto Honda Titã Preta descia a rua sentido ao centro da cidade, quando atropelou o pedestre. O impacto foi tão grande que os dois foram parar a mais de 20 metros do local. A polícia militar controlou o trânsito. A equipe de bombeiro civil, comandada por Fagner, prestou os primeiros socorros, encaminhando os dois acidentados de ambulância para o pronto-socorro. A polícia civil foi acionada para fazer a perícia no local.